A pandemia mudou diversos hábitos da sociedade e assim como nas escolas e em outras atividades que os encontros passaram a ser de forma virtual, na igreja não foi diferente. Hoje, no quadro Expediente Paroquial, vamos saber como esse período de distanciamento social mudou a rotina nas catequeses. A reportagem é do Tarek Cardoso. Em março de 2020, uma nova realidade mudou as nossas vidas. Os impactos da pandemia da Covid-19 foram sentidos também na vida pastoral da igreja. As salas e os corredores de muitos centros de pastoral, onde diversas pessoas recebem formações e fazem bonitas experiências de fé, ficaram assim, vazios, como este do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Goiânia. As catequistas dessa paróquia tiveram que deixar as salas de encontro para migrarem para o ambiente virtual. Nós estávamos no ano de 2020, todos preparados para uma catequese presencial, que é o modelo que nós éramos acostumados. E, de repente, com o susto da pandemia, não só nós, mas o mundo inteiro, fomos, assim, surpreendidos e fomos na necessidade de mudar esse nosso método que tínhamos de presencial. E foram momentos desafiadores. No primeiro instante, o medo chegou até a paralisar alguns catequistas. Mas, logo, o Espírito Santo os impeliu a superar algumas dificuldades trazidas por este novo normal, para que a evangelização pudesse continuar. Foi muito trabalhoso. Ficamos com muito medo, nós catequistas. E, com a luz de Deus, com a graça de Deus, fomos adaptando para chegar num processo de catequese online. Novas formas de catequizar, buscando promover a Iniciação Cristã de uma forma interessante pelo meio virtual. Ana conta que foi preciso repassar novas orientações para as catequistas e os catequizandos aproveitarem bem os encontros online. Nós temos uma boa equipe de catequistas. Eles se adaptaram, procuraram recursos, procuraram como fazer esse encontro online ficar agradável. Fizemos um planejamento do nosso calendário, porque nós tínhamos todo o material palpável, que era de papel, era livro, era uma apostila. E aí, agora, a gente tem de trabalhar com tudo virtual, né? Dinâmicas, músicas e tudo que precisamos de fazer com esse novo jeito de fazer catequese online. O Padre Janisson é assessor da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e acredita que muitas características do modo virtual permanecerão, mesmo quando este tempo de pandemia passar. Este modo virtual veio para ficar. Com os adolescentes e jovens, eu creio que é muito mais fácil. Eles se envolvem, gostam. Os jovens estão o tempo inteiro conectados. Então, nós precisamos superar preconceitos. O diretor fala que eles são nativos digital, nasceram nessa cultura. Então, eu que não sou nativo digital, qual a minha missão? Conhecer melhor, superar preconceitos e utilizar esses instrumentos para a evangelização e a catequese. Um dos grandes ensinamentos da catequese é nos ensinar o valor da vida em comunidade. O modo virtual tornou possível a nossa aproximação neste momento em que a presença física não poderia ser constante. Mas a vontade de versá-las de um encontro como estas, repletas de pessoas novamente, move o coração daqueles que acreditam na força da evangelização deste ministério. Nós estávamos no escuro, nós estávamos nas trevas realmente, e conseguimos sair tudo isso com muito empenho dos catequistas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.